O amor e o pernilongo Eu não sei onde eu estava quando aprendi de querer bem Parece que eu enxergava só você e mais ninguém Sua vida é minha vida, seu viver é meu viver Eu não posso, meu amor, viver longe de você O amor e o pernilongo Os dois juntos ninguém aguenta Quanto mais você der tapa Mais o bicho te atenta O amor e o pernilongo Só chega fora de hora O amor vai por dentro O pernilongo vai por fora A saudade e a paixão Faz morada no meu peito Eu preciso de te ver Ainda não tive jeito Escrevi uma tarquinha A resposta não me mandou Pode ser que o carteiro Ainda não me entregou O amor e o pernilongo Os dois juntos ninguém aguenta Quanto mais você der tapa Mais o bicho te atenta O amor e o pernilongo Só chega fora de hora O amor vai por dentro O pernilongo vai por fora